Olá pessoal, este é o café da tarde de hoje. A gente fez um café da tarde para meus netos, para minhas nestras, minha filha e para mim também. Então a gente fez um café, fez um berlin. Falei não, este é pãozinho, pessoal. Este é pãozinho. Olha que pãozinho. Olha o pãozinho pessoal. Que fofinho. Está especial este pãozinho. Ali tem uma goiabada, uma goiabada, tem uma bolacha e um copo tem chá. Todos os copos tem chá? Todos os copos tem chá mate para a gente tomar com pãozinho. Está muito bom, muito bom mesmo. Este é o café da tarde de hoje. Obrigada e fique com Deus.